Técnicos do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, começam a instalar essa semana as primeiras antenas de comunicação via satélite para cadastro de famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. De acordo com o CIPAM, as antenas serão instaladas em localidades de difícil acesso na Amazônia. Ao todo, nove missões de campo devem percorrer mais de 9 mil quilômetros de estradas e hidrovias na região. A previsão é que a instalação das primeiras 24 antenas, de um total de 166, seja concluída no final de dezembro. Os equipamentos vão permitir que os municípios tenham sinal de internet, possibilitando o registro online das famílias no cadastro único para programas sociais do governo federal. O cadastramento faz parte do Pacto Norte Brasil Sem Miséria, assinado em setembro pela presidenta Dilma Rousseff. Amanhã vai estar disponível para mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2011. De acordo com a Receita Federal, todas as declarações deste ano, que não tem nenhuma pendência, vão ser liberadas neste lote. Para saber se tem direito à restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita.